E aí cara, corta, você é feliz? Esse sou eu, Luciano, vida louca. Pilotar é a Ártica, quem segura a direção sai, parando o carro leva. O carro te leva onde quiser. E esses são meus amigos, o Gabriel, o filho dele. E pra quem curte um som, tá aí o Fernando curtindo um som, a todo vapor. O volante, parceiro, é meu melhor amigo, tá ligado? Eu confio nele, ele confia em mim, porque pra mim, parceiro, pilotar é a Ártica. Não tenho freio, e o motosão gritou. Joguei a luz e fui crescendo em teu retrovisor. Acelou, 2.0, bagulho virou. É meu Deus no céu, e meu carro no chão. É, é meu Deus no céu, e meu carro no chão. É, é meu Deus no céu, e meu carro no chão. E meu carro no chão, e meu carro no chão. Eu tô na água, é borracha. Motosão roncando, ele tá pedindo marcha. Pneu queima o chão e hoje vai feder borracha. Tô na estrada feia, e o asfalto é o império, é onde eu virei rei. Velocidade me atiça, hoje eu que mando na pista. Jogo o tapete vermelho que vai passando o artista. As vagabunda me ama, aonde eu chego é hip-hop. E aí quem é esse boy? Salve Hungria, hip-hop. O vulto preto passando, se liga, eu tô chegando. Eu sei que causa o espanto, meio marrento e malandro. Pilota é uma arte, a arte que eu faço parte. Maestro dessa orquestra da melodia que invade. Não tenho freio, e o motosão gritou. Joguei a luz e fui crescendo em teu retrovisor. Acelerou, 2.0. O bagulho virou. É meu Deus no céu, e meu carro no chão. É meu Deus no céu, e meu carro no chão. É meu Deus no céu, e meu carro no chão. E meu carro no chão. E meu carro no chão. Tô na rua, é borracha. Motorzão roncando, ele tá pedindo marcha. Pneu queima o chão e hoje vai feder borracha. Tô na estrada feia, e o asfalto é o império. É onde eu virei rei. Xenon ligado, ilumina, hoje eu tô só de rolé. Os cana querem me pegar, mas as mulher também querem. Não tenho medo de nada, meu apelido é terror. E se liga, pisca alerta, alcanço aonde for. O rotolite ligado, sustento é fuga na certa. Hoje vai ter promoção, e eu aceito a oferta. Alguém passou por aqui, chama a polícia e tio. Quase duzentos por hora, o pardal quase nem viu. Na capa da Estilo Dub, hoje meu carro é sucesso. Invejoso sempre tem, acostumei, nem me estresso.